As contribuições apresentadas à proposta de Base Nacional Comum Curricular já estão disponíveis para consulta, considerando a fase de sugestões que foi encerrada em 15 de dezembro. Também estão presentes os primeiros pareceres dos leitores críticos. O processo de construção da Base Nacional está sendo feito com a participação da população, das redes de ensino e de especialistas, mas ainda é possível apresentar contribuições. O prazo se encerra em 15 de março. Saiba mais em basenacionalcomum.mec.gov.br.